Quero mandar meu muito obrigado a todas as professoras do mundo, vocês são as melhores pessoas do mundo, do universo, todas as galáxias existentes. Eu estou aqui desde 4 e 40, eu acho, né? 5 e 27, gata. A gente só fez essa folha. Só fez essa. A criança ainda tem que cobrir esse um milhão de pês aqui. Agora me diz que horas eu vou terminar. Ainda tem essa tarefa. A letrinha P, coisa linda. E ainda tem que incorporar a professora, né? Porque senão vai traumatizar a criança. Então, eu muito obrigada, porque não é fácil aguentar essas crianças. Imagina 25 desses. Imagina 25 desses dentro de uma sala de aula. Então, eu amo vocês.